Zanviano, prazer ter você aqui novamente no jornal o Dia News ao vivo. Nós falamos agora do setembro amarelo com o doutor André, essa questão dos problemas psicológicos, depressão, ansiedade, suicídio também, que é um, infelizmente, uma realidade cada vez mais presente na sociedade. Mas setembro também é o mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos para transplantes. Nós vamos ter os detalhes agora com o Zan, que é um outro problema, né, Zan? Quer dizer, às vezes as pessoas podem, num ato, ou seja, comunicando à família, deixando ali seu desejo expresso, de que caso a pessoa morra e tal, o que puder ser doado, deve ser doado, autorizando a doação de órgãos. Quer dizer, quantas pessoas terão seus sofrimentos minimizados com esse simples gesto, né? Isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, mais uma vez, deixar claro aqui o meu prazer, a minha satisfação de estar participando junto com você aqui e falar de um assunto muito importante, né, que salva vidas. Na verdade, Douglas, esse é o tipo de matéria que me deixa muito realizado como jornalista. É uma matéria, assim, que eu me empenho, me empenho realmente de alma, porque o nosso ofício é o de informar. E, nesse momento, a informação é muito importante, porque, como você bem mencionou, são as famílias hoje que decidem se uma pessoa pode doar os órgãos. Então, não adianta se você é um doador ou não, se isso está registrado na sua carteira de identidade. Hoje, é a família que decide se a pessoa vai poder, aquela pessoa da família vai poder doar os órgãos. Então, é muito importante a informação, nesse caso, que as pessoas entendam, compreendam, como é que é toda essa logística de transplante e, principalmente, da importância, porque o órgão doado ou vai melhorar uma vida ou vai salvar uma vida. Eu conversei com o transplantado, hoje ele é triatleta, inclusive, a campanha vai começar no dia 25 de setembro. Eu até falei, olha, eu já quero lhe convidar para participar do programa, porque ele já tem toda uma experiência como transplantado, que já é uma outra vida, que já é uma outra experiência de vida que ele está tendo, como é que vive uma pessoa transplantada, e ele pode ajudar também. Quem ajudou bastante, apesar de ter passado por uma experiência muito difícil, foi o apresentador Faustão, que o que aconteceu com ele foi uma espécie de pré-campanha. do setembro verde, porque, com a necessidade que ele teve de um transplante, muita gente conversou, debateu e muita gente conheceu, já se informou da importância, porque, realmente, salvar uma vida é muito digno. Então, fica aí a informação, as famílias, elas têm que saberem como é que funciona toda essa logística, porque também é uma logística muito grande, é uma engrenagem de profissionais que vão de psicólogos, até para a família que acabou de perder um ente, tem psicólogos que conversam. Então, é um assunto que eu fiquei, realmente, eu, como jornalista, eu fico muito feliz de estar fazendo uma matéria como essa, e poder informar a população sobre a importância da doação de órgãos. Então, vamos conferir na matéria. Eu conversei com a... Ela é a coordenadora da Central de Transplantes aqui do Piauí, Ela foi pioneira, ela participou da primeira cirurgia, né, feita, do primeiro transplante. Então, muito interessante, estou muito realizado em fazer uma matéria como essa daqui. Então, vamos ver aqui mais detalhes sobre o Setembro Verde. O Jefferson tem 47 anos. Hoje é triatleta federado. Antes de receber um transplante de fígado, pesava 130 quilos. Isso em 2018. Esperou oito meses na lista de espera. Quando você recebe a notícia que precisa entrar em uma lista de espera para transplante, que é um momento de não aceitação, é um momento de dúvidas, de incertezas, de medo, de insegurança. E você não sabe até quantos dias de vida você tem, porque o transplante é uma cirurgia que só acontece quando uma família tem um ato de sim para a doação. O transplante do Jefferson foi feito em Fortaleza. No Piauí, no ano de 2023, já foram realizados 31 transplantes de rins e 126 de córneas. Somente com estes dois órgãos podem ser feitos o procedimento no Estado. Já em relação à doação, 25 doações de órgãos múltiplos foram realizados. Um número considerado bom para a coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, mas desproporcional à lista de espera. A maior da lista é a de rins. A nossa maior lista é do rim, igual como no Brasil, né? São quase 474 pacientes aguardando um rim e córnea 393. O Hospital de Atulio Vargas é o nosso grande hospital transplantador. Realiza transplante de rins, de doador falecido, doador vivo, transplante de córneas. E temos também os nossos hospitais da rede privada. A maioria deles são credenciados pelo SUS, o Estado de Transplante pelo SUS e o Hospital da Unimed, que pega a rede privada para o transplante renal. O Brasil celebra desde 2014 o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos. A cor escolhida, verde, é a cor da esperança, a esperança da vida. O que muita gente não sabe é que a legislação em vigor no Brasil determina que a família, até segundo grau, é a responsável pela decisão final. Não tendo mais valor, a decisão do doador ou não doador de órgãos registrado na carteira de identidade. O lançamento da campanha será dia 25 de setembro, com grande programação. Mas o caso do apresentador Fausto Silva, chamou a atenção para a importância da doação de órgãos. Trouxe debate e conhecimento à população. Existe uma desproporcionalidade entre o número de doadores e o número de pessoas que aguardam. Então, essas campanhas, como nós estamos fazendo agora, do Setembro Verde, é muito importante para esclarecer a nossa população, dessa grande realidade, que são o sofrimento de quem aguarda em lista de espera. Atualmente, 474 pacientes aguardam pelo transplante de rim e 393 esperam por uma córnea compatível. O procedimento para realizar um transplante envolve muitos profissionais, desde médicos especializados a psicólogos. Uma grande equipe com um único fim, salvar ou melhorar vidas. É um processo bem complexo, que a gente depende de muitos especialistas, desde a entrada de um potencial doador na nossa grande emergência. Esse paciente, esse potencial doador, obrigatoriamente, para nós termos condição, ele tem que estar dentro de uma infraestrutura muito boa de terapia intensiva, com médicos para fazer toda a manutenção para que não deixe o coração parar. O diagnóstico de morte encefálica, que tem que seguir o protocolo todo do Conselho Federal de Medicina. Médicos capacitados, enfermeiros também capacitados, para também acolher a família, para entender as fases do luto. E, posteriormente, a nossa rede de laboratórios, tanto de sorologia, como laboratórios de imunogenética e compatibilidade, e todos os outros hospitais que entram como transplantadores, médico especializado em fazer as retiradas dos órgãos, médico especializado em realizar os transplantes e pós-transplantes. O Jefferson virou embaixador da doação de órgãos no Piauí, e um dos diretores da Associação de Pacientes Pré e Pós-Transplantados. Como o procedimento salvou a vida dele, não só no mês de setembro, conscientiza sobre a importância da doação, mas 365 dias do ano. Para falar sobre doação de órgãos, é todos os dias, em todos os lugares, durante os 12 meses, 365 dias. Mas o setembro verde é o mês que simboliza essa esperança. Por isso que o laço é verde, que une as duas pontas, do receptor e do doador. Então, o setembro verde, nós aqui, que somos embaixadores da doação de órgãos, que trabalhamos com doação, que somos transplantados, nossa campanha nesse setembro verde é setembro verde, verde que te quero vida. Importante. Então, fica um apelo aí, né, às famílias, em caso de possibilidade de doação, que tomem essa decisão. Então, é isso, Douglas. Obrigado, Zan, pela participação. Parabéns aí pela reportagem. Importante essa conscientização. Inclusive, eu deixei muito claro para todo mundo da minha família, que quando eu partir, dessa para melhor ou para pior, que ninguém sabe, né, o futuro. Então, depois que você partir, partiu, então, pode fazer a doação. Do que aproveitar, pode doar. Porque se você já, digamos, colocou um ponto final na sua passagem aqui na terra, dê essa oportunidade para outras pessoas que precisam continuar a sua jornada. Então, eu já deixei muito claro essa minha vontade. Obrigado, Zan. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado.